Oi você, muito bom dia novamente, esse é o meu segundo vídeo diária, aproveitando aí pra acelerar o conteúdo nesse final de ano. Muito bem-vindo, prazer enorme estar com vocês aqui, mais um vídeo. Hoje é dia 7 de novembro de 2014, quinta-feira cinzenta, chuvosa em São Paulo. Bom que tá começando a cair um pouco d'água, tava muito seco, né? Todo mundo rezando pra cair água aqui de fundo. Capital inicial, ainda na sequência de capital aqui nessa manhã. Eu sempre quero mais do que eu possa ter. E o meu conteúdo de agora vai ser um pouquinho nessa questão do querer mais. Baixar um pouquinho o som. Filosofia do Kaizen, né? Melhoria contínua. Hoje tem que ser melhor do que ontem e amanhã tem que ser melhor do que hoje. Sempre. Sempre. Então, cadê o vídeo? Voltando aqui. Eu ainda tô aqui com o meu dispositivo adaptado aqui, improvisado no carro. Eu ainda não consegui comprar meu dispositivo novo. Vamos lá. Então, vamos lá. Vamos nessa linha. Hoje de manhã, agora há pouco, eu soltei um vídeo falando sobre um congresso online. Um cara, eu recebi o conteúdo dele ontem, conheci ele ontem pela internet, o Raul. Me inscrevi num congresso online. E ganhei um vídeo de treinamento falar sobre prospecção. E nesse vídeo eu comentei um pouquinho sobre... Alguns nomes importantes aí da atualidade que estão tendo muito conteúdo, né? Alguns nomes podem colocar o meu dispositivo aqui. Conteúdo na internet. Então, eu falei sobre Sete Arata, falei sobre Erick Rocha, o próprio Eckward. Temos Jim Rohn, temos vários. Robert Kossack. E eu falei um pouco sobre Flávio Augusto. Eu sigo o Flávio Augusto. Ele é responsável pelo canal Geração de Valor. Foi dono, fundador da WiseUp, uma das maiores empresas de idiomas, escolas de idiomas do país. Fez uma transação milionária, vendendo a WiseUp para a Editora Abril. Hoje o Flávio Augusto, ele é sócio da Editora Abril. Um dos empreendedores e empresários mais bem-sucedidos do Brasil na atualidade. E vale a pena você ir atrás desse cara. Pegar um pouco de conteúdo, conhecer um pouquinho mais sobre ele. Recomendo. O Sete Arata, um tempo atrás, coisa de dois anos atrás, um ano e meio atrás, ele entrevistou o Flávio Augusto. E o Sete fez uma entrevista com ele e o Flávio Augusto contou um pouco da história, do sucesso do Flávio. Uma história muito bonita. Uma história recheada aí de desafios, de vitórias, de fracassos. E, cara, essas histórias nos inspiram, né? A história do Flávio me inspira muito. Toda vez que eu me vejo numa situação de desafio, de desconforto, uma situação ruim... Deixa eu arrumar esse meu dispositivo que tá ruim hoje o negócio. Eu me inspiro nele. Eu lembro da história dele. E aí eu falo, cara, vamos embora. Vamos continuar o nosso percurso. Porque o empreendedor é isso. O empreendedor, ele tem um sonho, né? Ele tem uma grande ideia. E ele planeja essa ideia e depois ele põe pra executar. Só que entre você iniciar o seu projeto e você efetivamente obter o resultado que você quer dele, existe um período, né? Existe um longo período aí de desafios aí que você enfrenta pelo mercado. Todos os negócios são desafiadores. Todos. Não existe milagre. Dinheiro não cai do céu. Bom, mas o meu conteúdo de hoje, sobre o Flávio Augusto, eu vou seguir a mesma linha do meu vídeo da manhã. Eu vou deixar com vocês agora um vídeo. Tá ruim esse meu dispositivo aqui, meu. Quebra galho. Eu vou deixar com vocês um vídeo que eu já usei pra alguns treinamentos sobre o Flávio Augusto, dessa entrevista que ele fez com o Seiiti Arata. São dois trechos do vídeo que fala sobre vendas, porque esse é o tema do meu material da manhã. Vendas. Você tem que vender. O seu negócio, ele é fundamentado no princípio da venda. Qualquer negócio do planeta tem um produto. Não importa, não importa o produto seja, mas todos os negócios têm produtos. E você precisa vender esse produto pro teu consumidor. E você tem que montar uma estratégia de vendas. A tua estratégia comercial. É sobre a estratégia comercial que eu vou passar a primeira parte do vídeo. Depois ele fala sobre o seu resultado. Se você não tá ganhando dinheiro, se você não tá tendo resultado, é porque você não tá vendendo. E alguém precisa vender no seu negócio. Ou você, ou teu sócio, alguém tem que vender. Porque o resultado financeiro, ele é fruto da sua operação de venda. Entenda isso. Eu quero que vocês assistam. Opa, voltando aqui, uma pequena interrupção no vídeo. Então, finalizando essa primeira parte da abertura. Então, pesquisem mais sobre o Flávio Augusto. Peguem esse conteúdo que tá na íntegra no Google. Pesquisa lá. Flávio Augusto, Seiiti Arata. Vocês vão ver. É uma entrevista de, sei lá, acho que mais de uma hora. E o Flávio conta toda a história dele. É uma história muito bonita. É uma história que inspira. É uma história que contagia. Eu escutei, já vi esse vídeo dele dezenas de vezes. O Flávio Augusto é um cara que eu sigo. Ele é um mentor pra mim. Então, vamos lá. Vamos aí pra lá. Pros dois vídeos. Então, vem aí, Flávio. Todo o seu, meu público. A gente se encontra logo no final desse vídeo de novo. Valeu. Praça. Falou. Bom, como eu falei, eu trabalhei quatro anos numa escola de inglês na área comercial. Ali a gente trabalhava fazendo a prospecção de alunos. E a técnica comercial que a gente usa, ela leva em conta que o nosso aluno, o aluno adulto, vamos entender primeiro quem é o meu aluno, quem é o aluno da WhatsApp, qual é o perfil desse aluno, como ele se comporta e como é o ciclo de decisão desse aluno. E como a gente, em função desse perfil, desenhou a estratégia comercial. Então, em primeiro lugar, o aluno da WhatsApp é um aluno de entre 25 a 45 anos de idade, entre as classes A e B. Na época, nosso posicionamento também atingia a classe C, depois a gente reposicionou, mas pra você entender o perfil do aluno. E por ser um aluno entre 25 e 45 anos de idade, ele não é um aluno, não é um perfil que quer estudar inglês. O aluno adulto, ele não vai estudar inglês assim, ai cara, que delícia, vamos estudar inglês, é tão legal estudar inglês, né? Não, cara, olha, o cara que quer estudar inglês, ele vai assim, ai, é um mal necessário. Eu vou estudar inglês porque é necessário, porque é uma necessidade. Ele não vai pra uma escola de inglês da mesma forma que ele vai pro cinema, que ele vai pra um show, que ele vai pra um restaurante, bater papo com amigos, não. Estudar inglês é um mal necessário. Então, se estudar inglês é um mal necessário, o que eu vou te dizer aqui é uma estatística empírica, não é resultado de uma pesquisa científica que a gente tenha feito ao longo de 20 anos, eu já atuo há 22 anos nesse segmento de idiomas, né? Mas, eu vou dizer pra você que é uma estatística que é resultado da nossa observação, não é? Pra cada um aluno, pra cada um aluno, que espontaneamente se levanta de sua cadeira e vai até uma escola de inglês, e chega lá e fala assim, olha, eu vim aqui fazer a minha matrícula, pra cada um ser humano decidido como esse, eu garanto a você que tem 200 pessoas que estão em casa falando assim, olha, esse ano eu preciso fazer curso de inglês. Mas ele não toma a iniciativa. Eu costumo até brincar que o Dia Internacional da Mentira não é o dia 1º de abril. É o 1º de janeiro. 1º de janeiro, exatamente. Porque é o dia que ele chega e fala assim, olha, esse ano eu vou parar de fumar, vou fazer academia, vou estudar inglês, né? Esse é o Dia Internacional da Mentira e eu costumo brincar. Mas, pra cada um aluno que vai até a escola e se matricula, eu digo empiricamente pra você que tem 200 pessoas que falam a mesma coisa, mas não tomam a decisão e ficam protelando. Eles falam, olha, depois do carnaval eu vou me matricular. Aí passa o carnaval, ele gastou dinheiro pra caramba, e ele tá corrido, ele pensa, não, no 2º semestre. Chega agosto, o que ele fala? Ano que vem. Ano que vem. Sem falta eu vou estudar inglês. Então, o setor de ensino de línguas no Brasil, ele tem, sei lá, 20, 30 marcas diferentes. Não é? Óbvio que a Wise Up se tornou líder absoluta de ensino de inglês pra adultos, mas ainda assim, todas as marcas, elas ensinam inglês pra adultos. Então, significa dizer que aquele um aluno que se levanta da cadeira e vai se matricular numa escola, ele é disputado pelas dezenas de marcas que existem no mercado. Nós, quando abrimos a escola, quando abrimos a Wise Up, nós não trabalhamos esse um aluno, até porque a gente não tinha grana pra fazer publicidade. Não tinha dinheiro. Tinha mau dinheiro pra pagar as contas, então tinha 20 mil reais no cheque especial que a gente abriu a escola, depois tinha que vender pra poder pagar as contas no outro mês. Como é que a gente ia fazer propaganda? Não tinha. E propaganda é muito caro, não é? É investimento alto. Então, a nossa alternativa era a nossa estratégia comercial. E a nossa estratégia comercial, ela não atuava naquele um aluno que se levantava e ia se matricular. Ela atua, ela atua, sempre atuou nesses 200 alunos que estão falando, eu vou estudar inglês, mas ele não se levanta da cadeira e vai lá. Dentro desses 200, nós sempre atuamos sozinhos. Porque a nossa estratégia comercial, ela é proativa. Ela não é uma estratégia como um vendedor de loja, por exemplo, que fica lá dentro da loja, aguardando. E quando o seu cliente entra na loja, ele fala, pois não, eu posso te ajudar? A estratégia ativa, ela não aguarda a vinda do cliente, ela vai até o cliente. Então, aproveitando e respondendo outras perguntas, como é que a gente conseguiu os primeiros clientes? Então, cada aluno que se matriculava, que se matricula na escola, ele, em troca de um benefício, seja um desconto, seja algum benefício percebido, de valor percebido por aquele aluno, ele indica 20 amigos. E ele indica sem compromisso, não é? Ele indica 20 amigos. E nosso departamento comercial, em primeiro lugar, nenhuma escola, as escolas não têm departamento comercial, não tinham naquela época departamento comercial. Então, nós já formatamos um departamento comercial que eram profissionais dedicados 100% à prospecção de alunos. Então, eles entravam em contato com esses amigos. Então, ligavam para a pessoa, olha, eu estou ligando para você, o SEIT é nosso aluno, indicou você para... e a gente gostaria de saber se você realmente tem interesse em aprender inglês, se você acha que inglês é importante. E se a pessoa dissesse, não, eu acho legal, eu tenho interesse em aprender inglês. Ah, você não está estudando inglês por quê? Não, por falta de tempo. Geralmente é essa, né? a justificativa, a falta de tempo. Vou fazer ano que vem. Não é? Mas se você conhecesse uma escola que resolvesse o seu problema de tempo, você estaria disposto a investir no seu inglês? Lidando com objeções. E a pessoa... E a pessoa... E a pessoa, não, sim, então tá bom. Então, mediante o que você está falando, se você concordar, nós vamos até você fazer uma apresentação para você conhecer a escola. O SEIT é nosso aluno, está gostando do curso e tal. Vamos apresentar para você. Se você gostar da escola, você pode se matricular, não, você não tem nenhum compromisso. Ah, tá legal. Ou seja, para cada 30 ligações, a estatística é essa. 30 ligações, 5 visitas. 5 visitas, 2 matrículas. Opa. Repete o número. 30, 5, 2. 30, 5, 2. 30 ligações, 5 entrevistas, 5 visitas e 2 matrículas. Não é? Ou seja, o trabalho do departamento comercial era... E para cada entrevista realizada, você pegava as 20 indicações da pessoa. Às vezes, mesmo quando o aluno não se matriculava, ele gostava, mas às vezes não tinha dinheiro, ou ia viajar, alguma coisa do tipo, indicava amigos. Sim. Não é? E através dessas indicações, a gente foi trabalhando. Nós matriculamos os mil primeiros alunos naquele ano, naquela primeira escola, sem gastar um centavo com publicidade. Sete meses depois, nós abrimos a segunda escola na Avenida Paulista, lá em São Paulo. E aí foi um desafio grande, porque a gente quis abrir na Avenida Paulista, na época, o metro quadrado mais caro do Brasil. pegamos um andar lá também, encontramos um outro louco que nos alugou o andar. Tem que vender muito, Rafael. Olha que bacana, na época eu não tinha grana, mas tinha conhecimento, tinha know-how. E eu sabia que eu tinha uma estratégia comercial que funcionava, então eu tinha que vender, cara. Eu lembro que eu tinha, na minha primeira escola, eu tinha que vender 100 matrículas por mês. Tinha que bater essa meta todo mês. Eu sabia, se eu fizesse 100 matrículas por mês, está tudo bem. meu fluxo de caixa está resolvido. Então eu tenho que resolver. Eu vou injetar fluxo de caixa como resultado da minha equipe comercial. Eventualmente você pode pensar, pô, mas eu não tenho jeito para vendas, eu não sei vender. Então, amigo, se associa a alguém que vende. Porque eu acho muito importante se você quer abrir um negócio, você botar dinheiro para dentro. A venda é o que põe dinheiro para dentro. O que você injeta fluxo de caixa é o resultado comercial da sua empresa. A Ambev, que é a maior cervejaria do mundo, a Ambev, ela tem que bater meta. Se ela não vender, ela não paga as contas. Se a Coca-Cola não vender, ela não paga as contas. Nenhuma empresa sobrevive se não vender. Então, já que nós tínhamos uma estratégia comercial e desenvolvemos essa estratégia comercial que independia dos investimentos de publicidade, que eles não tinham dinheiro para fazer, então era o quê? Era 30, 5, 2. 30 chamadas, 5 entrevistas, 2 matrículas. Então, vamos embora, vamos ligar, vamos marcar, vamos matricular para poder pagar as contas. Então, a resposta meio objetiva, vendendo. Batendo, cumprindo as metas de venda. Esse era o primeiro lugar. E com a qualidade do produto, a gente conseguiu o quê? Reter o aluno. Porque se você não entrega, você vende, mas se você entrega um produto porcaria, não adianta, você tem que ter ali uma qualidade aceitável para você fazer a retenção dos seus alunos. Então, ali, no nosso caso, era um conjunto de venda, mas retenção de alunos. E a retenção era resultado do serviço. Opa, estamos de volta. Assistiram o vídeo? E aí? Gostaram? Entenderam? A mensagem do Flávio? O que vocês acharam do conteúdo? Se você não está ganhando dinheiro, você não está vendendo, meu amigo. Como disse o Raul, campeão, campeã. Se vocês querem ter sucesso, vocês precisam criar as suas estratégias de vendas. Prospectar mercado, fazer follow-up, trabalhar, fazer bons fechamentos, entender o que o teu cliente precisa, o que o teu cliente quer. Você tem que determinar quem é o teu público e aprender a vender para esse teu público. Entender a dinâmica do teu público. Se você não está vendendo, você não está ganhando dinheiro, gente. E uma coisa que o Raul disse no vídeo dele que faz todo sentido e é o que a gente sempre fez aqui. Quando você se tira da equação, quando você tira você da equação, as coisas passam a fazer mais sentido. O que eu quero dizer com isso? Quando você quer vender alguma coisa e você só pensa em você para ganhar o dinheiro, está errado. extremamente errado. Você não tem que vender para você, você tem que vender para o seu cliente. Você é um agente que está oferecendo uma solução. Se o seu cliente necessita de alguma coisa, se ele tem um interesse, se ele tem a necessidade do teu produto, você tem que descobrir para você poder vender. E quando você vende para satisfazer, para poder entregar alguma coisa de valor para o seu cliente, aí passa a fazer sentido. Aí você passa a ser importante nessa equação. Não é de você para ele, é dele para você. entenda isso. Entenda que o seu processo, a sua missão é entregar valor. Você entregar soluções, entregar qualidade. Entenda isso. Ok, pessoal? Então, vou ficando aí por hoje com esses dois vídeos. Eu acho que eu não vou fazer mais vídeo por hoje, mas se eu ainda tiver mais algum conteúdo, eu vou mandar ver. Eu quero encher meu canal do YouTube de conteúdo para poder ajudar vocês o máximo que eu puder. poder impactar vocês positivamente. Então, vamos ver o que está passando aqui no fundo. Capital inicial e Fico Zambiank, se eu não me engano. Esse é um DVD solo que ele fez da MTV aí. Eu gosto bastante do Capital. Pessoal, então fique aí com o restinho da música. Prazer enorme estar aqui mais uma vez com vocês no meu canal do YouTube. Curtam lá, se inscrevam no meu canal, façam suas críticas, façam seus comentários, que é muito importante para mim. Eu preciso muito saber se você está curtindo. Eu quero saber muito se você tem boas sugestões e críticas para fazer, porque é assim que eu vou melhorando, é assim que eu vou me aperfeiçoando nessa técnica, nessa atividade. bem profissional, né? Aqui no Memorna Móvel com o meu celular potente. É isso aí, galera. Bom resto de dia para vocês, um bom resto de semana. Espero encontrá-los aí no campo de jogo, nos bailes da vida, nos bares da vida. Abraço forte! Fiquem com Deus, um beijo forte no coração, que a força esteja com a gente. É isso aí, com essa eu estou indo. Foi! Abraço! Valeu!